Gostaria de agradecer primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez, retornar à casa do Senhor. E hoje, com essa responsabilidade, o Senhor nos dá de poder dirigirmos o culto dessa noite. E nós vamos iniciar o culto dessa noite orando ao Senhor, e entregando tudo o que for feito nessa noite nas mãos do Senhor. Por isso, eu vou pedir a irmã Francesa, que esteja orando e entregando tudo o que for feito nessa noite nas mãos do Senhor. Oram-nos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus, Senhor Deus e Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar mais gentil e sobre esse Senhor, na tua casa do Senhor. Gostaria, Pai amado, quero te pedir, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, e para a vida nas mãos do Senhor, na tua casa do Senhor, se encontra na fé dos filhos, Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, que o Senhor possa estar com Deus, Senhor Deus, e seja o Senhor mais fervo com Deus, que o Senhor, ao preparar esse culto, Senhor Deus, para te oferecer que só o Senhor é merecimento. Pai querido, Pai amado, que tudo o que for feito aqui, seja feito para a mão e para o Senhor. Pai amado, Pai amado, que tudo o que for feito aqui, sabe o Senhor, o que for feito por ti, sábado, a sua palavra, sobre o Senhor, que vocês me explicavam, que vocês me saem daqui, de uma maneira de sentir diferente, de um homem que a nós. Deus querido, o nome de Jesus é o que é mais tão mal, que não é o que é mais tão mal, que não é o que é mais tão mal. Amém. Meu irmão, agora vamos estar nesse momento, cantando o hino de número 148. Hino de número 148. Hino de número 148. Hino de número 146. Hino de número 148. Amém. 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 Neste momento eu quero convidar. A você abrir sua Bíblia. Em Salmo 124. Salmo 124. Salmo 124. Eu vou fazer uma leitura alternada. Deste capítulo. Aquele que encontrar. Agradecer a palavra do Senhor. Esse próprio Deus. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor. Que esteve ao nosso lado. Ora diga Israel. Se não for o Senhor. Que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós. Eles então nos teriam engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Em ela as águas teriam transportado sobre nós. E a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor. Que não nos deu por presa dos seus dentes. A nossa alma escapou com o pássaro do laço do passarinho. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nós do Senhor. Que lhe fez o céu e a terra. Amém meus irmãos. Amém. Então nós vamos. Orar ao Senhor. Agradecendo ao Senhor. Pela sua palavra. Que hora foi lida. O Ricardo esteja orando. Agradecer ao Senhor. Pela sua palavra. Senhor Pai, que lhe seja a tua presença. Eu te agradeço ao Pai. O Senhor nos concedeu. O Senhor está aqui. O Senhor falou. O Senhor nos abençoou. Senhor, o Senhor nos abençoou. O Senhor nos abençoou. Mas que o Senhor seja feito a Tua vontade. Senhor, não a nossa. Senhor, eu sou vencedor de agradecer pela leitura ali. Que a gente nos encontrar a cada coração. O Senhor está nos abençoando. Deus me disse. Ele nos providências do Senhor. O Senhor está nos abençoando. É essa conversa em grande nome. O amor de Jesus. Amém. pode ser meus irmãos nós ainda vamos estar cantando o hino de número é, cento e cinquenta e dois hino de número cento e cinquenta e dois hino de número cento 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 e dois e dois hino de número cento e dois hino de número cento e dois e dois e dois e dois e nós agradecemos, por isso por isso, por isso, por isso e eu vou pedir a Mãe Joel que esteja orando, que esteja e eu vou pedir a Mãe Joel e a Mãe Joel e eu vou pedir a Mãe Joel e eu vou pedir a Mãe Joel e a Mãe Joel e nós vamos continuar olhando e a Mãe Joel e a Mãe Joel e a Mãe Joel e a Mãe Joel e aí e a Mãe Joel e aí a Mãe Joel a Mãe Joel e a Mãe Joel que esteja orando a Mãe Joel e a Mãe Joel a Mãe Joel a Mãe Joel e a Mãe Joel e a Mãe Joel amém a Mãe Joel e a Mãe Joel 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 e a Mãe Joel a Mãe Joel e a Mãe Joel 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 amém a Mãe Joel a Mãe Joel a Mãe Joel